Deputado Presidente Jânio Mendes, senhoras e senhores deputados, primeiro queria saudar os dois jovens aqui presentes, Igor e Breno, que estão conosco, assistiram a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, assistiram toda a reunião do Parlamento e espero que tenham tido um dia proveitoso e que possam defender nas suas áreas de conhecimento de atuação e o processo político tem que passar e vai passar por profundas e radicais mudanças. Os partidos políticos, sem exceção, inclusive o que eu pertenço, estão profundamente envelhecidos e carcomidos, não é a velhice saudável do ser humano, não, é o velho pelas práticas deletérias que o tempo trouxe a esses partidos e ao mesmo tempo virá algo novo, que nós não sabemos o que será, mas não é por causa disso que a gente possa imaginar que tem alguma saída que não passe democraticamente pelo processo político. E isso vai acontecer, essas mudanças ocorrerão com muito vigor, não só no Brasil, como na grande maioria dos países democráticos do mundo. exemplo mais forte agora foi o que aconteceu nas eleições francesas com a eleição do Macron, que deu uma coça na esquerda radical e outra também na direita radical. não ele, o eleitor, mas o que ele simbolizou para esse eleitor. Dizendo isso, senhor presidente, eu queria falar um pouco e retornar a esse tema sobre a política local e a política nacional. senhor presidente, quem leu os jornais hoje verificou que o governo do estado ainda não assinou o termo de ajuste fiscal com a União porque não teria aprovado o teto do gasto. e o governador, pesão, tenta mostrar para a sociedade e não vai conseguir que a responsabilidade por isso são dos poderes, não é dele. quem administra 90% do caixa do estado é o governador, quem tem as despesas primárias mais elevadas do estado é o poder executivo. e um governador tem que ter a capacidade de articular com os poderes para fazer os projetos viáveis, inclusive esse do teto do estado. e não fazer uma política de querer jogar o chefe dos poderes contra a mídia. porque isso já está provado que não dá certo. e ele é um governador tão forte que tem aqui na Assembleia uma maioria aparente, é absolutamente aparente, porque se fosse real, esse projeto estaria em pauta para a gente transfigurá-lo, porque a qualidade dele é muito ruim, e fazer algo similar com a emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional, que fixou como se calcula o teto dos gastos para os poderes. então essa incapacidade política também leva ao enfraquecimento cada vez maior do governo. e atrás disso está sofrendo o funcionalismo público, principalmente nativos e pensionistas, de baixos salários, que não recebem em dia, que já não receberam o décimo terceiro, que estão com o salário de abril em atraso. é esse que são os maiores sofridores, associado a eles, a carência das políticas públicas, principalmente na área da saúde. como pode, senhor presidente, deputada enfermeira Rejane? no relatório do primeiro quadrimestre de 2016, quando o investimento mínimo em saúde tem que ser 12 pontos percentuais, nesse relatório do quadrimestre, a saúde atingiu 4,6%, está a um terço, a um terço do investimento mínimo. e os números estão lá, publicados no diário oficial de segunda-feira. é algo que mostra a incompetência gerencial desse governo, que não tem planejamento estratégico e não tem metas. na discussão bizarra que teve aqui no plenário, sobre que governo era pior, se era do Eduardo Paz, se era do Crivella, se era do Pesão. eu disse aqui que estavam todos alinhados no mesmo caminho. eram governos desastrosos. a crítica tem que ser feita em cima dos fatos. um secretário da prefeitura de conservação, que não conhece nada de conservação, não conhece nada do que seja a máquina administrativa, na primeira chuva se mostra profundamente incompetente e desqualifica talvez algo que seja realmente muito positivo na prefeitura, que é o centro de operações. quando você desqualifica um centro de operações, você não encobre a sua incapacidade. mas a responsabilidade de quem? é desse secretário? não, é do prefeito, que o nomeou e que mediante uma assertiva dessa já deveria tê-lo exonerado. mas isso não dá direito a parlamentares do PMDB serem duramente críticos quando o governo do Pesão é um desastre é um desastre total e se a gente quiser ir para a União também o é o governo Temer que já deveria ter pedido renúncia há muito tempo para bem do nosso país então, senhor presidente o que nós queremos trazer aqui é que não adianta os partidos políticos ficarem se acusando porque estão todos na mesma no mesmo patamar da rejeição popular é bem possível que na reforma política que terá que ser feita até 30 de setembro o Congresso Nacional deputado Silas Bento aprove o sistema eleitoral que eles denominam distritão para que ninguém entenda bem o que é distritão mas que que é o distrição aqui no parlamento são 70 deputados serão eleitos os 70 mais votados cai o voto de legenda que fortalecia os partidos políticos para valer o desempenho pessoal de cada um concorrente e que 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 implica esse sistema de eleger os 70 mais votados enterrar de vez os partidos políticos mas que se enterre para que nasça algo novo e melhor então você veja que o próprio movimento do Congresso é para abolir os partidos o próprio movimento do Congresso e concomitantemente querem criar um fundo partidário para as eleições que pode oscilar entre 3 a 4 bilhões de reais para que este fundo se associe ao financiamento de pessoa física ora bom mesmo é que não houvesse financiamento de dinheiro público para as campanhas fosse só da pessoa física talvez abrindo uma exceção para eleição presidencial pela dimensão continental do nosso país porque com pouco dinheiro é que vai se evidenciar a necessidade da população botar foco nos candidatos e dos candidatos andarem conversarem com a população e não comprarem cabos eleitorais distribuir benesses e etc então eu quero aqui demarcar esse campo que é o campo da mudança que está chegando e seguramente nesse próximo pleito a renovação das casas legislativas poderá seguramente atingir mais de 60% senhor presidente Jânio Mendes tendo em vista que eu já vi a luz verde aqui piscar eu encerro meu pronunciamento não